E aí, galerinha! Beleza? Então, Ventro e Noob na área, e eu tô aqui com o Paulo e com o Clédson, que vão falar um pouco do que tá sendo essa experiência e trazer a Game Jam Plus pra Maceió. O Clédson vocês já conhecem, ele já deu uma entrevista aqui no canal, num evento, então o Clédson já é acostumado a dar pro canal Ventro e Noob. Eu não posso fazer a polerácia, eu não consigo. E o Paulo vai dar pra mim pela primeira vez, junto com o Clédson. Então, Paulo, primeiro de tudo, como tá sendo essa experiência de trazer esse evento pra Maceió? Acho que a terceira vez é isso que vocês estão trazendo? Isso, é a terceira Game Jam que a gente vai fazer. Então, querendo ou não, cresceu mais, o público aumentou, o número de participantes também. Como tá sendo essa experiência pra vocês de trazer esse evento pra cá, pela terceira vez? É muito bom, porque a gente tá com o intuito de colocar a Lagoas no mapa do desenvolvimento de jogos. Porque, geralmente, a galera que é mais conhecida é o pessoal do sul. Então, a gente quer colocar não só a Lagoas, mas o Nordeste de uma forma geral. E, Clédson, você também tá nessa empreitada junto com ele. Vocês trabalham com isso já e, tipo, muita gente, querendo ou não, sabe que eu sou admirador do trabalho de vocês, se espelham em vocês na hora de produzir. Vêm vocês como mentores. E tá trazendo essa galera jovem, que eu vi muita gente jovem aqui, pra junto. Como é essa experiência de estar lidando com esse público jovem, que admira o trabalho de vocês, assim como eu? Então, é uma experiência excelente, porque o jovem que ainda não tem essa experiência com jogos, ele tá num ponto de ser moldado, pra poder produzir um conteúdo realmente de qualidade. Essa Game Jam, apesar de ser num momento que tá meio inoportuno, meio de férias, festas, o pessoal, foi a Game Jam, das últimas três edições, a que mais lotou. Os ingressos foram vendidos rapidinho. Chegou o ponto de não ter mais vaga, eu tenho que aumentar as vagas, pra poder o pessoal se inscrever mais. E ainda tem um detalhe dessa Game Jam, um detalhe dela é ser uma Game Jam paga. Então, o pessoal tá investindo, alguns conseguiram um ingresso gratuito, temos desenvolvedores de... em outros ambientes pra poder, porque aqui não coube todo mundo, então, realmente tá excelente essa Game Jam. Eu vi na publicidade da própria Game Jam, que nas edições foram feitas, essa é a maior, alcançando mais países, mais cidades. Agora eu vou perguntar uma coisa aqui, muita gente que acompanha o meu canal nunca ouviu falar em Game Jam na vida. Então, vamos explanar por alto pra galerinha conhecer o que é uma Game Jam. Então, uma Game Jam, basicamente ela é uma maratona de desenvolvimento de jogos. É dado um determinado tema e todos os participantes têm um determinado tempo. E nessa é 48 horas, desenvolver um jogo do zero, da ideia à produção final. 48 horas pra criar um jogo do zero. Exatamente. Tem que ter o mínimo produto viável. nessas 48 horas. Cara, não é um pouco? Dá. Temos aí, hoje, nessa Game Jam, temos sete equipes, as sete estão desenvolvendo jogos. Temos aí desenvolvedores experientes e inexperientes. Temos equipe formada só por novados, temos equipes formadas só por pessoal e experiente. Então, cara, tá sendo um sucesso e o pessoal tá empolgadaço. Os jogos estão em alto nível. Então, vai... Eu acho que essa Game Jam vai ficar marcada pra história. Só um detalhe, como você mencionou, essa Game Jam é a maior Game Jam da América Latina. Ela, hoje, tá acontecendo em todos os países da América Latina. além de ter Irlanda, tem Ohio nos Estados Unidos, tem até no Japão. Tem o pessoal em Portugal também. Tem o pessoal em Portugal, nos Emirados Árabes também. Exatamente. Temos o pessoal na África produzindo jogos nessa Game Jam. Então, é uma experiência fantástica conhecer esse pessoal, conversar, interagir, ser mentor durante essa Game Jam. Então, além do organizador, nós somos mentores dessa Game Jam. Então, estamos ajudando o pessoal com programação, modelagem 3D, que é uma especialidade. Game Design também. Exatamente. E, como você sabe, os jurados foram convidados. Pronto, era isso que ia entrar. Muita gente vai se perguntar assim, mas quem é que escolhe o jogo? Como é feita a escolha do jogo que vai ser o vencedor dessa Game Jam? Então, foi composto por um time de jurados, especialistas em informática, doutores, mestres, influenciadores digitais, como é o seu exemplo, e vão ter alguns critérios, arte, gameplay, programação, música, e escolher notas para cada área e, a partir daí, o vencedor da local é escolhido. Pronto, era isso que eu ia perguntar. Aí, muita gente falou assim, ah, mas eu sou do Recife, eu posso ir para a Game Jam? De Alagoas? Pode participar, qualquer um pode se inscrever para a Game Jam local, daqui de Alagoas, pode participar no seu próprio estado. E, além disso, o vencedor daqui vai ser classificado para ir para a final lá no Rio de Janeiro. E aí, galera, eu sou a Carol, designer da Equipe Labitz, e hoje eu estou aqui no canal do Ventro e Noob para fazer a cobertura da Game Jam Play aqui de Maceió. Então, eu estou aqui com dois participantes e eu queria que, inicialmente, eles se apresentassem. Meu nome é Alaph, eu tenho 22 anos, sou formado em design e atualmente trabalho como designer e designer de 3G na Equipe Labitz. Meu nome é Mayro, eu tenho 21 anos, eu também estou formado em design, trabalho como designer e modelador 3G também na Labitz. Bom, então, eu queria saber de vocês como está sendo essa experiência aqui na Game Jam, se você já participaram de alguma outra nos anos anteriores. A experiência está sendo bem legal, o ambiente é, tipo, muito confortável, as pessoas são bem receptivas e a parte mais legal que eu achei foi ver roxos novos na Game Jam, pessoas que falaram que nunca tiveram contato com jogos que é a primeira vez que estão fazendo e isso prova que o cenário de jogos aqui em Maceió está crescendo bastante que sempre foi uma área bem escassa. Realmente, até porque, assim, não é a nossa primeira Game Jam, no caso. a gente já participou da primeira Game Jam que teve aqui também em Maceió, então, é justamente esquisito, roxos novos, então, é algo que vem para incrementar ainda mais o evento e trazer uma experiência, assim, realmente incrível, não só para a gente, que já, como eu falei, já é a segunda Game Jam da gente, mas principalmente para a galera nova que vem, vem conhecer, vem procurar informação, trocar experiência, né? Eu queria saber se vocês podiam falar um pouco sobre o jogo que você está desenvolvendo, de onde surgiu a ideia sobre o que ele vai falar. O jogo que a gente está desenvolvendo, a ideia começou com uma brincadeira entre a equipe de designers quando a gente estava trabalhando aqui na Lab. E que a gente sempre ficava falando, ah, vamos fazer um jogo sobre como é o dia a dia do designer, como é difícil, como a gente sofre. e a Game Jam foi o momento perfeito para a gente poder botar esse prática porque geralmente com o dia a dia do trabalho a gente não consegue ter esse tempo, né? Era realmente assim, a gente quer realmente colocar o jogador na pele do designer, certo? Certo. Até porque, assim, a gente até, a gente pode estar falando aqui, mas a Game Jam surgiu justamente como, acho que, como um aluno, uma oportunidade perfeita para a gente poder colocar essa ideia e realmente validar e realmente produzir o jogo. Continuando as entrevistas, eu tô aqui com o Janderson e com o Franklin. E aí, meninos, eu queria saber de vocês, de que forma vocês vieram? No caso, a função que vocês estão tendo no time de vocês aqui na Game Jam. Então, eu vim com o Dev, sou programador, mas acabou que eu fiquei com o pessoal que é uma parte de aula do jogo. do jogo sonoro porque eu não tinha ninguém a fazer isso. E como o Mãe é um pouco de música também, talvez faça a função. É, já no meu caso foi um pouco diferente, né? Eu sou programador, eu trabalho com isso, apesar de não ser desenvolvedor especificamente de jogos, mas eu sempre gosto de participar das Game Jams aqui porque eu sempre acho muito divertido, amendo muito legal. Certo. E aí, vocês já tiveram, já tinham participado de algum Game Jam antes ou essa é a primeira de vocês? Não, essa é a minha primeira. É, bom, como eu acabei de falar, eu participei da Game Jam que houve aqui ainda, nesse mesmo escritório, mesmo ambiente, né? Foi a Global Game Jam que também foi organizada pela Levis. Sim. Bom, eu tava dando uma olhada no jogo de vocês e eu fiquei bastante curiosa em relação a qual o tema, como é que tá sendo desenvolver ele. o jogo é um top-down shooter que existiu Hotline Miami. É a revista de cima. Como podem ver, muito bom, mas o jogo é um top-down shooter de revista de cima. com a temática de bullying, alguns autoridades, administratórios, etc. O Jansen tá sempre só pra falar que o desenvolvimento foi pronto. É, então, a ideia de um top-down shooter é você ter exatamente uma câmera vista de cima, onde você tem um ambiente extremamente caótico, onde existem vários personagens querendo atingir você e você precisa destruir o mais rápido possível. No nosso caso, esse ambiente vai ficando mais caótico à medida que o tempo passa. Então, você precisa, se dá bem, logo de cara, senão, você vai acabar entrando numa bola de neve piorando a sua situação de uma maneira terrível. É um jogo difícil. Bom, galera, agora eu tô aqui com o Davidson e com o Luis. E eu soube que é a primeira experiência sua na Game Jam. Eu acredito que é a sua. A minha também. Também a primeira. Então, eu queria saber de vocês como tá sendo, se vocês estão gostando, se é como vocês esperavam. Sim, eu tô gostando muito. Eu só tive experiência de jams de desenvolvimento de software, nunca de desenvolvimento de jogos. E eu tô achando bastante interessante, porque eu estou aprendendo as ferramentas de desenvolvimento da área. É, a tecnologia que a gente tá usando, no caso, é bastante, assim, tem promissor, né, as ferramentas nunca usei, nunca trabalhei com game. A minha parte foi mais desenvolvimento para celular. Aí, essa parte assim, eu tô pegando conhecimento, né, a primeira também. Eu tô participando, é a primeira. E... tá indo. Certo. E aí, eu queria saber se vocês podiam falar um pouco sobre o jogo que vocês estão fazendo, o que foi que serviu de inspiração para vocês escolherem fazer justamente ele. bom, o jogo é basicamente uma mistura do jogo da cobrinha, do celular, com o jogo Arcanoide, que é, basicamente, ele rebate, vai ser a cobra rebatendo em plataformas e com objetivos de dificuldade, como, por exemplo, ele pode bater, ele rebate no próprio corpo, não é que nem no jogo da cobrinha, que ele perde, mas o objetivo seria outro, que seria comer a ponta do seu ralo, o celular de Alice. E tem um cenário, assim, intuitivo, né, você pega o lado esquerdo e o lado direito, embaixo e em cima e você tem que controlar a bolinha para poder montar essa cobra, entendeu? Existe também o problema, a dificuldade da contraintuitividade, que uma, uma, todas elas são controladas pelos mesmos botões, então você precisa você precisa ter você precisa controlar todos ao mesmo tempo, sendo que eles se movem e a cobrinha vai rebatendo em várias outras, não pode sair do cenário, inclusive. Entendi. A parte mais interessante de você estar trabalhando nessa parte é a programação em si, que ela é bem reduzida e bem trabalhada. pra você trabalhar game, você tem que trabalhar conceitos, né, alguns conceitos que tem de design, de lógica também, porque você tem que entender o universo que você está trabalhando, a programação. Se você quer dizer que ele vai para o lado esquerdo e o lado direito, a noção que você tem, a ótima, você trabalha muito a sua mente em relação a isso, entendeu? E aqui é isso que a gente está trabalhando no timing, no caso, no projeto. Eu acho que realmente o maior desafio é o tempo. Porque a gente quer fazer algo com muitas coisas, sendo que eu acho que o menos é mais nesse momento. Menos é mais, é. Exato. E aí, galerinha? Peraí, estamos voltando aqui da Game Game 2019, estou aqui nos estúdios da Leps e eu estou aqui com a Deise, com a Bianca e com a Carol. Quero que vocês virem o nosso vídeo, ela vai fazer uma participação especial, fazer entrevista. Obrigado, Carol, pela participação. Obrigada a você. Mas antes, galera, deixa eu botar só um trecho do foco que eu dei nela, peraí. Trolli! Eu não sei o que, mas eu queria que vocês começassem a subir porque a gente vai vir agora para o assunto sério. Tá. Antes de começar, eu gostaria que cada um falasse de sua função aqui na Leps. Eu sou designer e ilustradora aqui na Lepspace. Eu trabalho com UX, experiência de usuário, e eu sou diretora criativa. bem, eu sou ilustradora, animadora, e o trabalho é que eu quero fazer. Então, eu percebi que nessa game game só tem quatro meninas participando, o que também foi esquisito pelo seguinte fato. Estudos mostram que hoje, no cenário mundial do game, as mulheres são quem mais consumem jogos. 55% dos jogos vendidos hoje em dia são do público feminino que estão comprando. E aqui na Green Game só tem quatro meninas. Então, na opinião de vocês, vocês acham que isso é por qual motivo? Eu não sei se é mais por questão de falta de interesse ou por gostos pessoais das pessoas que são aqui de Maceió, ou se isso tem mais a ver com preconceito que elas pensam que podem sofrer se vierem para um evento como esse que a maioria vão ser homens. Então, acho que diversos fatores podem influenciar isso. E vocês acham que por qual motivo? A questão da cena que acabou de acontecer também, anteriormente, é por conta de preconceito mesmo. A gente, que a mulher sofre muito nessa área, tanto por assédio quanto por grosseria, diretamente. Grosseria, principalmente. Pois é. Então, vocês entraram num ponto bem interessante. Vocês acham que as meninas não vêm porque, de alguma forma, quando tentaram no primeiro momento sofreram um tipo de assédio ou foram destratadas de alguma forma, aí, vocês já passaram por algo desse tipo? Eu acho que, por exemplo, em jogos online isso acontece bastante, tanto a caixa do preconceito quanto o assédio, mas mais preconceito. Porque, muitas vezes, quando você faz uma jogada ruim ou você não está num dia tão bom, você é, ai, meu Deus, você está jogando ruim porque você é mulher. E sempre tem esses comentários ou tipo, ah, tu é menina? Me adiciona aí, toma meu número, vamos começar. Tipo, só quero jogar meu jogo em paz. Isso acontece bastante. Na questão do trabalho, eu acho que tem que ser uma menina mais que se imponha, porque estar no meio masculino tem que aguentar certas brincadeiras. e assim, como eu vejo, pelo menos, da gente que trabalha aqui, a gente se impõe pra caramba. E tipo, eu acho que uma pessoa mais frágil iria sofrer muito nessa área. que ela vai ficar nisso, mas tudo bem. Daqui o final da entrevista ela vai dar uma resposta longa. Nem seja um fora em mim. Mas vamos lá. você falou da questão de se impor. Quer dizer, que no cenário o gamer ainda tem muito disso, se a mulher não se impor ela vai ser de alguma forma tratada com indiferença? Ou ela se impõe ou ela fica calada, né? São essas as opções. É. Eu acho também que é importante a gente sempre que... Por exemplo, a gente trabalha nessa empresa que também na maioria são homens no escritório. Então, acho que sempre que a gente vê eles fazendo uma brincadeira, por mais que seja uma brincadeira pra eles, que a gente vê que tem esse lado machista, a gente se chegar pra eles e mesmo falar, ah, a gente não gostou disso, tipo, ah, não faz isso porque é chato. Se for lá fora, tipo, pode realmente ofender. Então, sempre a gente dá esse toque pra eles, porque a gente dando esse feedback eles vão saber que isso foi algo ruim e eles vão poder, sabe, mudar e não fazer isso de novo. Eu acho que é importante também. até porque eu achei que é algo bem colado na nossa sociedade. Então, eles fazem isso e eles não notam que isso é uma ofensa. É isso que é importante falar. Agora, eu queria saber de vocês, pra vocês, o que seria um jogo perfeito? Então, deixa eu melhorar. Dos jogos que... Ai! É, dos jogos que já existem que vocês jogaram, qual você já fez? Não, esse jogo, pra mim, ele ficou perfeito. ou nenhum... Skyrim! ou nenhum chegou num nível que ia agradar se vocês 100%? Que faculdade é difícil, véi! Skyrim! Eu não sei, eu nunca falei de pensar nisso. Ela recebe, a galera, mas ela tá falando isso. Eu não sei. Assassin! Assim, eu gosto muito de jogos em que você pode fazer as escolhas e que as escolhas vão modificando o rumo que o final vai tomar. Eu não sei como chama, meu estilo de jogo. Detroit! É! Enfim, eu gosto muito desse jogo. Do Detroit. Be calm, meu irmão. Sei lá. Eu gosto muito desse estilo de jogo. E jogos como League of Legends também eu gosto. Mas, tipo, perfeito, perfeito, eu acho que não é porque a comunidade é muito tóxica. Então... Perfeito tem que ser dota, não é? Ah, é. Não, enfim, contando com um combo inteiro, sabe? Tipo, se fosse perfeito, eu me senti bem jogando aquilo. E, às vezes, você joga e desanima todos os que estão jogando. Então, eu sei que não é culpa deles, mas... É, eu não sei que ela já falou o nome dos 50 reais. E pra você, Dita? Bem, eu tentando zerar todos os jogos da linha Zelda. E, enfim, o meu preferido deles é o Ocarina. Pra mim, foi o que mais me impactou. Também foi o primeiro, mas, por si só, o jogo é maravilhoso. eu amo o jogo de exploração, então, ele proporciona uma experiência bem legal. Pra finalizar, eu queria que vocês mandassem um recadinho pra outras meninas que têm vontade de desenvolver o jogo, de conhecer essa área e, por algum motivo, acabando ouvindo. O que você diria pra as meninas que têm essa vontade e, até agora, não dê o primeiro passo? Galera, é possível. Primeiro, a gente tá em Maceió fazendo coisas pra o quê? A gente fez um projeto agora pra França, se eu não me engano. Então, velho, é possível. Não tem pra que ficar sentado em casa fazendo um curso que você não quer fazer, achando que vai ganhar dinheiro. A sua avó, que tanto diz, faz concurso, meu filho. Não, faz o que você quer. Sim. É, eu acho que isso é o principal. E, principalmente, sempre se informar a respeito desses eventos e não precisa ter vergonha. É vir pra cá e que é uma experiência muito boa. você conhece outras pessoas, conhece outras meninas que também gostam. Então, você pode estar sempre combinando de vir para os próximos eventos juntos e etc. Então, eu acho importante vir. Já é o primeiro passo pra evoluir. É. Já consegue contatos diferentes e quem sabe vão voltando a ideia. É, conhece pessoas que já estão, que têm mais experiência, vêm compartilhar experiências com você. Você vai só adquirir conhecimento. Eu acho que você não tem nada a perder. E, às vezes, a gente reclama que, tipo, Maceió não tem nada de bom pra fazer e, às vezes, tem um evento como esse e a gente deixa bastante. tem, mas, tipo, você não precisa, procura, né? É. Não adianta. Então, galerinha, essa entrevista é com as meninas que trabalham aqui na web e estão participando da Game Jam. Então, parabéns pela iniciativa de vocês de estarem esse ano que, pra mim, é muito satisfatório ver que está crescendo esse mercado, tem tantas minhas talentosas como vocês trabalhando, menos a Carol, claro. Não, vou parar de falar, não, não, porque, assim, eu admiro o trabalho do desenvolvedor independente, tanto que a gente queria mostrar um canal pra isso, porque eu acho que é um trabalho muito difícil e que exige muita dedicação, principalmente, num cenário que tem que competir com grandes empresas, que tem uma estrutura de marketing, de um gigantesco de funcionários. Então, parabéns vocês, então, de parabéns. eu espero encontrar vocês em outros eventos e eu espero também que tenha muito mais meninas participando, vocês que estão convidadas a todas as redes sociais da Aqui da Lepsis, tá aqui na descrição do vídeo, você pode entrar em contato, o Coleco é um cara incrível, que vai dar toda a assistência, tem a Bianca, tem a Carol, tem a Andress, então, vem fazer parte aqui da Lepsis você também. Vai aparecer o Merchandade, Boa, se paga aí, tchau, galera. Tchau, obrigada a vocês, obrigada. Tchau,